Pessoal, vamos falar da situação nos vizinhos aqui do Brasil, na Argentina e na Bolívia, que a situação econômica está degrigolando cada vez mais rápido por lá. Essas notícias foram sugeridas pelo palmeirense libertário da Mancha Verde e pelo Marco Batalha. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Brasil adotou uma postura diferente dos vizinhos no que tange a pandemia. Pelo menos no governo federal. Os governos estaduais e municipais brasileiros tomaram graus diferentes de lockdown, de isolamento social, de fechamento do comércio nessa pandemia. E o que se observou aqui no Brasil foi que isso não fez diferença nenhuma porque os estados que adotaram medidas diferentes em termos de lockdown não tiveram grande diferença em termos de números de mortos por milhão de habitantes. O número de mortes foi alto em todos eles. E, da mesma forma, se você olhar a Argentina, a Argentina também adotou um lockdown nacional, um lockdown muito mais rigoroso e também teve um grande número de mortes. A mesma coisa a Bolívia. Ou seja, esse tipo de questão de você fechar a economia totalmente absolutamente não ajudou em nada na questão da pandemia, porém, causa um problema muito sério no que tange a economia. Ou seja, há um tempo atrás o pessoal falava aqui no Brasil a economia a gente vê depois, tem que cuidar da vida, a economia se vê depois. E o que está acontecendo agora é que o depois chegou. Ou seja, a gente já está numa situação que, embora ainda tenha uma terceira onda vindo aí, certamente teremos uma terceira onda com variante delta e coisa e tal. Eu até falei sobre isso lá no meu vídeo, lá no Odyssey. Vocês sabem esses assuntos de pandemia, de vacina, esse tipo de coisa, que são assuntos delicados. O YouTube não gosta da minha opinião sobre alguns desses assuntos. Então, eu evito falar muito sobre eles aqui. Eu acabo falando sobre eles mais lá no meu outro canal, lá no Odyssey, ou no Rumble, ou no BeatChute. Eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada nesses outros canais, acompanhar o nosso trabalho por lá também. Mas, enfim, o fato é que a economia está chegando agora e a situação é bastante trágica, principalmente em quem resolveu fechar o país totalmente. Aqui no Brasil a gente já está sofrendo também. Tivemos uma recuperação econômica em cá. O que quer dizer isso? Quer dizer que a economia realmente caiu muito e subiu rápido para um determinado número de empresas. Então, tipicamente para empresas que não são presenciais, a economia já retomou, inclusive até mais aquecida do que antes. Agora, para outros ramos de negócio, tipicamente negócios que exigem presença, bares, restaurantes, esse tipo de coisa, a economia continua muito ruim, porque embora isso tenha sido reaberto na maior parte das cidades brasileiras, o fato é que essas reaberturas prejudicaram, essas empresas ficaram muito prejudicadas pelo tempo que ficou parado. É evidente que isso gera uma enorme quantidade de custos que ainda tem que ser pagos. Então, se você tem um restaurante, o restaurante ficou fechado, você tem que pagar o ponto. Muito poucos restaurantes são donos do local que o restaurante está. Eles pagam o aluguel daquela loja. E o fato, mesmo que tenham demitido funcionários, mesmo que tenham fechado tudo, não tenham despesas de energia elétrica, o aluguel eles têm que pagar, não tem como fazer outra coisa. Então, sem contar uma série de outras despesas que não tem como evitar também, inclusive impostos. Então, realmente é muito triste essa história. Houve muito baque econômico, não só aqui no Brasil, como nos outros países, mas claramente os países que foram mais restritivos nesse assunto estão piores agora. E não só isso. Você junta isso com a orientação esquerdista de aumento de tamanho do Estado. O Estado já é um parasita, que está muito maior do que o corpo que ele parasita, do que a sociedade. Ele não consegue mais sugar a sociedade civil, a sociedade independente, a grana suficiente para ele se manter. Isso já há muito tempo. Todos os países aqui na América Latina já cresceram muito além do que poderiam, do que deveriam, justamente em função de socialismo. Então, isso gera um problema. Os governos só têm como alternativa para manter, conseguir pagar a folha salarial, pagar o funcionário público, pagar as promessas que eles fazem. A única saída que eles têm é imprimir dinheiro. O problema disso é que isso automaticamente desvaloriza a moeda. A gente já explicou esse assunto. Você imprimir dinheiro fatalmente só gera um problema. O dinheiro perde valor. Ah, mas por que o governo faz isso? Se ele sabe que vai imprimir dinheiro e vai perder valor, vai causar inflação? Como a gente explicou lá no vídeo, lá no canal Macapso Classic, o vídeo sobre por que é importante você saber o que é inflação, a questão toda é que, para o governo, isso é vantagem. Pelo efeito Cantillon, quem emite o dinheiro, quem está mais perto da origem do dinheiro, acaba ganhando nesse processo. Quem está mais longe do dinheiro, perde muito mais. No final das contas, perdem todos. A inflação atrapalha todo mundo, mas atrapalha muito mais quem está longe da origem do dinheiro, ou seja, o indivíduo, a sociedade civil normal, e não atrapalha tanto assim o governo. Então o governo consegue ter vantagem nesse negócio de imprimir dinheiro. Então, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Bolívia, o que está acontecendo em vários outros países latino-americanos, e até no Brasil, é justamente o governo imprimir dinheiro para bancar suas contas. Se você imprime essa grana de forma contida, de forma pontual, isso pode até ser uma coisa reversível, pode até ser uma coisa que você consiga controlar. O que acontece, e é o que eu vejo aqui no Brasil, o Brasil imprimiu dinheiro para pagar esses auxílios emergenciais, aí imprimiu. E isso vai cobrar o preço, isso vai ter um preço mais adiante para a gente aqui. Mas, de qualquer forma, pelo menos por aqui, as coisas estão relativamente equilibradas. A gente tem inflação, a inflação está muito alta, está crescendo, mas ainda não está explosiva como no caso da Argentina e no caso da Bolívia. Nesses países, a situação está muito ruim mesmo. A gente tem acompanhado a Argentina, ou seja, além de não conseguir resolver a questão da pandemia, o número de mortes por milhão de habitantes da Argentina é comparável ao Brasil, algumas vezes está maior do que o do Brasil, outras vezes está menor, mas está ali comparável, o que mostra que não fez diferença, mas além disso, em termos econômicos, eles estão muito pior. Vocês têm acompanhado, a gente tem falado sobre as milhares de leis absurdas que o pessoal inventa lá, até nas grandes soluções da história do socialismo. Então, no final das contas, agora, eles passaram a limitar a quantidade de carne que as pessoas podem fabricar, desculpa, podem comprar, e vão fabricar notas de 10 mil pesos, porque a inflação está realmente comendo o valor do dinheiro lá. Se você não imprime notas de valores mais altos, o que acaba acontecendo é que começa a trabalhar com aqueles maços de notas, e o pessoal começa até a jogar aquilo no lixo, porque as notas de valor menor não valem mais nada. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil também, de tempos em tempos, o pessoal trocava os zeros das notas, cortava zero para considerar a inflação, para não ficar com nota que não valia absolutamente nada. Por outro lado, você vai lá na Venezuela, o pessoal brinca de fazer cestinho com moeda, porque o valor do Bolívar já não vale mais nada mesmo, só vale o papel mesmo que está ali, o pessoal brinca de fazer cestinho com nota, porque não tem nada mais que possa fazer. E a situação é essa, a situação lá está muito pior, a pobreza aumentando muito, e no final das contas, você vê esse caos econômico lá, justamente por governo de esquerda, nessa pandemia. É aqui que a gente vê o ponto dessa reportagem aqui, realmente é impressionante, porque é você imaginar como é que seria o Brasil se não fosse um governo de direita no poder, se não fosse Bolsonaro. Ele está fazendo o correto, ele está colocando um contraponto a essa sanha de governadores e prefeitos de controlar a população, coisa que não resolve nada na pandemia, mas causa muitos problemas econômicos. Pois bem, a Argentina é cada vez mais parecida com a Venezuela, e a Bolívia também está seguindo esse caminho muito rapidamente. A Bolívia, vocês lembram, foi outro país sul-americano, que depois de ter um breve governo, um pouco mais à direita ali, da Janine Anhas, eu não sei se é esse o nome dela correto, mas enfim, ela teve um pequeno período, teve eleição, e a população preferiu colocar de novo a esquerda no poder. E olha que maravilha que aconteceu, tiveram o mesmo problema, não resolveu nada em termos de pandemia, por outro lado, eles estão com uma preocupação enorme, porque, embora o valor do Bolívar esteja atrelado ao dólar, isso está desde 2008, o valor atrelado ao dólar, isso garante que você não tenha uma inflação no país, mas o que acontece nesses casos, para você atrelar o valor ao dólar, e continuar imprimindo aquela moeda, você começa a consumir reserva, porque a sua moeda começa a desvalorizar. Num primeiro momento funciona tudo bem, porque lembra, a inflação causada pela emissão da moeda, ela não é imediata, você imprime a moeda, você tem aquele dinheiro e os preços ainda estão estáveis. É preciso que a sociedade absorva aquela moeda, que aí começa a causar inflação. Só que o problema é, depois que você tem esse período, digamos, de bônus para imprimir dinheiro, chega um momento em que a única maneira de você manter a paridade da moeda é você consumindo as suas reservas. Para você manter o valor do peso boliviano frente ao dólar, o Estado boliviano precisa vender as reservas, e já tem feito isso já há bastante tempo. Certamente, se você perguntar para o governo de esquerda, eles vão culpar o governo de direita. O Alberto Fernandes faz isso direto na Argentina, diz que a culpa é do Macri, ignorando as dezenas e as décadas anteriores de governo da própria Cristina Kirchner, que é ali que foi realmente a causa do problema. Mas, enfim, socialismo, vocês sabem, é um vírus aqui na América Latina, e eu só posso esperar que o Brasil não vá por esse caminho também. O fato é que as reservas de ouro da Bolívia estão caindo muito rapidamente, a ponto deles pararem, suspenderem a venda de dólar para tentar manter a paridade do dólar com o Bolívar. Vocês sabem, desculpa, com o peso boliviano, vocês sabem que isso não é uma medida que dure muito tempo. A Argentina fez isso também, proibiu dólar, não sei o que lá, não pode converter, mas isso é uma coisa que não resolve o problema, porque fatalmente, quando você proíbe, aí que o pessoal vai querer mesmo comprar a moeda, aí que você tem a desvalorização. Você pode até ter o câmbio oficial, mas aquele câmbio oficial passa a não ter significado nenhum, porque na prática você não consegue comprar dólares por ele. E o que está acontecendo lá é que a Bolívia agora está querendo exigir que todo ouro produzido no país seja ofertado ao Banco Central para o país refazer suas reservas. Olha aí o crackdown no ouro, olha a busca pelo ouro de novo, a gente vendo isso na história. Vocês sabem, os Estados Unidos fez isso na época da Grande Depressão, eles exigiram que todo mundo entregasse o ouro para o Banco Central americano, que era comprado por uma taxa que obviamente era uma taxa favorável para o país, a ideia é que isso era importante para o país e não sei o que lá. Evidentemente, isso é muito ruim para as pessoas que perdem o seu ouro. Pior ainda, você passa a ter... Estou falando aqui de... repressão na troca ilegal de barra de ouro. Bullion é barra de ouro. Então, ou seja, se você tem ouro em casa, se você transaciona com barras de ouro e coisa e tal, o governo quer o seu ouro. Olha que perigo isso. E isso é realmente uma coisa complicada, justamente estão fazendo isso no desespero. Esse tipo de medida não costuma dar certo, acaba sendo um refresco temporário, acaba descambando para a inflação. E no final das contas, a perspectiva é que a Bolívia volte a hiperinflação muito em breve. De novo, resultado de políticas esquerdistas. É uma pena esse vírus socialista na América Latina. Realmente, é uma tristeza que a gente não consiga sair desse pensamento. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu não tenho preocupação no longo prazo. No longo prazo, eu tenho certeza que os estados vão cair todos, que nós vamos viver numa sociedade libertária. pelo mero aspecto econômico, o governo se tornando inviável face às outras alternativas de transação na sociedade. Mas é lógico que até lá a gente vai viver sob esses governos aí. E é uma tristeza realmente que tenham países voltando para a esquerda. Sendo que, como eu já falei em outros vídeos também, a minha visão desse tipo de coisa é que é o governo voltando para a esquerda, mas não necessariamente a população. A população está muito mais acordada do que antes. Isso daí, muito provavelmente, é mais um soluço da esquerda latino-americana do que realmente uma recuperação dela. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.